O portal AgroLink está agora no estande da Sancor Seguros e eu converso com o Leandro Poretti, que é diretor-geral da Sancor, que está há 72 anos no mercado e iniciou suas atividades no Brasil em 2013. Leandro, na safra 17 e 18, você foi uma seguradora com maior quantidade de faturamento de grãos. Como foi a trajetória aqui no Brasil que vocês iniciaram? A trajetória aqui no Brasil analizamos muito este mercado e consideramos que teníamos muitas oportunidades para desenvolver e trazer algumas novedades a este mercado. Al inicio foi um trabalho muito de divagar, conhecendo as necessidades reais das micro-regiones do sur do Brasil. Al inicio começamos operando com foco muito forte em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sur, onde consolidamos algumas parcerias com cooperativas, que as cooperativas nos otorgaram, nos deram uma possibilidade de crescimento muito importante, onde começamos fazendo prova piloto em algumas cooperativas. E hoje já temos mais de 40 cooperativas com produtos exclusivos, operando em forma linealmente. para que chegamos a este mercado para consolidar a entrega de insumos, de sementes, de tudo o que é a informação técnica que as cooperativas entregam aos produtores agropecuários. E nos vimos a cubrir justamente todo esse investimento. Então, acho que o seguro de agronegocios no Brasil está cumplindo um papel preponderante, um papel que realmente garanta todo esse forte investimento que fazem os produtores agropecuários para lograr um plantio de alta qualidade, de alta performance. E nós estamos aqui justamente para poder cubrir esse investimento e que se acontece um efecto climático, as famílias produtoras não perdam um ano de produção, não perdam um nível de crescimento que vem fazendo ao longo dos anos. Leandro, o senhor falou sobre a questão de necessidade. Qual é a real necessidade do segurado no momento que o senhor enxerga no agronegócio? A necessidade do produtor agropecuário, justamente, é o que falava. Eles vêm crescendo ano a ano com uma enorme produtividade. A necessidade do Brasil e o sur do Brasil vem cumprindo recordes ano a ano em função do investimento e da tecnologia que se coloca em cada plantio e em cada cultura. E a necessidade realmente era que os seguros não estavam evoluindo nessa mesma cobertura. Os seguros ficavam pequenos e não chegavam a atingir a média que estavam logrando os produtores agropecuários. E esse foi um dos ganhos que nós fizemos aqui no Brasil, de trazer essa cobertura e ajudar, primeiro, a ter uma leitura das micro-regiões e depois chegar, que nosso seguro atingir a produtividade média desses produtores de alta qualidade aqui no Brasil. Em quanto tempo vocês atendem em caso de sinistro? Temos diferentes SLA de cumprimento com cada cooperativa, mas temos uma equipe técnico de engenheiros agrônomos dispersos por todo o Brasil e temos uma meta de estar, pelo menos, nas primeiras 48 horas do aviso de sinistro na fazenda, se o clima o permite, em conjunto com o produtor agropecuário. Esse é o momento crucial para nós, estar perto do cliente, perto do produtor agropecuário. Nós iniciamos com a safra 17 e 18 com um alto número de crescimento. Para a próxima, 18 e 19, qual a projeção? Nós temos, como somos uma asseguradora ainda que estamos começando, sempre temos uns níveis de crescimento desafiante. nos colocamos para a próxima safra um crescimento em ordem dos 48%, onde nos vai permitir crescer em mercados. Estamos entrando fortemente em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, no interior de São Paulo. O interior mais productivo que está com foco no agronegócio de São Paulo, operando com os subsídios federales e estaduales em todos os mercados, e também ampliando algumas culturas, como arroz, algumas coberturas, algumas culturas de inverno também, que vamos adicionar, e frutas que vamos adicionar no nosso portfólio de produtos. Então, não é só um crescimento lineal em quantidade de hectares, sino também em quantidade de estados que vamos trabalhar e em culturas que vamos desenvolver. Eu conversei com o Leandro Poretti, que é diretor-geral da Sancor Seguros. Eu estou na Expo Direto com a Trijal. Aline Merladetti, para o portal AgroLink.